O Encartaz tem uma dica de cultura pra você. A partir de uma rádio e de um footing, aquelas paqueras ao redor de uma praça, o público acompanha os personagens que trazem à tona questões relacionadas com a velhice, como o abandono, as dificuldades físicas, a saudade e os prazeres da liberdade. Velhos Amigos, montagem do Grupo Bolinho, é apresentada às quintas-feiras na Praça Fernando Prestes, sextas-feiras no Largo da Misericórdia e sábados no Parque Domingos Luiz, sempre às 17h. É na praça, então é de graça. E não esqueça que o Encartaz é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.